E aí Então um barrizão aqui né E aí E aí E aí E aí Troquei o que eu troco Tem que dar BTP Caralho mano Caralho mano Caralho que porra é essa Mataram o pai cara Eu não consigo quebrar o barril velho Joguei sério né jogo sério Ah por que que eu Por que que eu vim jogar outra partida cara Barril